Por que será que não deu certo? Mas por que ninguém liga pra mim? Ah, se eu fizesse de outro jeito... Ei! Não se frustre! E aí, estamos em mais um Dica Feminina e no começo do ano com o assunto que muitas de vocês devem estar vivendo aí sobre frustração e é isso que eu quero falar com vocês agora porque eu sei que você deve estar aí parada, triste, depressiva depressiva e eu tenho uma boa nova pra te falar não se frustre! Você deve estar se perguntando mas como eu posso fazer isso? Como não andar frustrada? E aí eu quero te fazer uma pergunta aonde você está colocando as suas expectativas e as suas esperanças Olha só como a gente vai colocando as nossas expectativas em coisas Muitos de vocês já devem ter pensado assim Ah, eu vou fazer uma faculdade daquela pra ganhar muito dinheiro e daí não ganha se frustra Ou também muitos de vocês devem ter falado eu vou fazer aquela faculdade porque os meus pais vão me aplaudir E aí não te aplaudem E aí você se frustra Ou também eu vou comprar aquele carro legal Ei meninos, peraí agora vamos dar um parênteses aqui pros meninos E aí você deve comprar aquele carro pra poder impressionar aquela garotinha Hum, aí não impressiona Bom, aí você se frustra Agora vocês E quantas de vocês já entregaram aquela surpresinha Sabe? Pra o seu namoradinho ou aquele que você tá beijando por aí Não sei Isso não pode Viu meninas? Então, só pra poder segurar o seu namorado pra de repente ele te levar pra um casamento Ei, tá tudo errado Você colocou a sua expectativa no homem E daí você entrega tudo Ele vai embora E você fica Frustrada Não vou mais casar Está vendo como as nossas expectativas muitas vezes estão erradas E daí nós nos frustramos facilmente porque nós simplesmente não colocamos no direcionamento de Deus Muitas vezes também nós queremos fazer as coisas do nosso jeito E quando não sai do nosso jeito não sai do jeito que a gente programou Aí a gente mais uma vez se frustra Eu vejo isso como um cuidado de Deus Sabe por quê? Muitas coisas não são liberadas do jeito que a gente projetou em nossas vidas Até porque o Senhor Ele sabe o que é bom e o que não é bom pra nós Então não vamos ficar aí depressivas tristes paradas por causa de algo que não deu certo no ano passado porque ano passado você projetou isso fez aquilo você colocou muitas expectativas e daí de repente você não alcançou essas expectativas Não se frustrem É tempo de começar um novo ano renovar as suas forças e agora começar certo perguntando ao Senhor Deus Deus quais são as suas expectativas ao meu respeito Deus qual é o caminho que eu devo trilhar e olha não tenha medo do seu não viu muitas vezes nós fugimos do caminho porque nós temos medo da resposta de Deus mas nós precisamos Olha meninas nós precisamos confiar no Senhor e deixar Ele conduzir os nossos passos Outro erro nosso é parar no meio do caminho por causa de palavras desencorajadoras ou palavras que nos frustraram e a gente para no meio do caminho prestes a realizar a completar algo que Deus colocou para nós fazermos isso é um sério risco não vamos viver desencorajados por causa de palavras de outras pessoas muitas pessoas se você está num caminho vão se levantar pessoas falando olha isso que você está fazendo não é certo olha isso que você está fazendo é muito estranho mas Deus mandou presta atenção se você tem uma convicção que Deus mandou não importa o que as outras pessoas vão falar o que importa é você e Deus o inimigo ele vai surgir com as vozes dele ao nosso respeito aos nossos ouvidos mas nós precisamos escutar apenas uma voz a voz de Deus então aí onde você está fala para o Senhor Ele abrir os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir a voz dele e seguir encorajado pelas palavras dele você já pensou Noé imagina Noé quando estava construindo uma arca Deus ele trouxe uma palavra para Noé Noé vai lá e constrói uma arca porque vai chover imagina o que as pessoas não pensaram ai tá louco Noé imagina Noé imagina o que Noé passou o que a sua família passou e o que ele não escutou se ele tivesse escutado as palavras desencorajadoras será que ele viveria lógico que não todos aqueles que não entraram na arca não sobreviveram olha que grande risco a gente não sofre ou também vamos olhar para Abraão Abraão se ele não tivesse acreditado que viria um filho Isaac que seria a continuação da sua geração já pensou se ele tivesse desistido desistido de Sara desistido da vida não sei o que ele poderia fazer mas já pensou se ele parasse no meio do caminho desacreditando de Deus ele não teria uma geração eu não sei em que momento você está vivendo na sua vida mas vale a pena você parar por alguns segundos agora e orar ao Senhor e dizer Senhor eu quero começar agora esse ano certo qual é o teu caminho para mim eu gosto muito daquela passagem de Jeremias 29 do 11 em diante que diz assim porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei e buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo vosso coração a partir do momento que você busca o Senhor de todo o coração você vai ver como o Senhor ele vai se revelar na sua vida como o caminho dele vai estar mais evidente para a sua vida creia confia nele mas não só ouça creia de verdade siga aquilo que ele te falar para fazer Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe